Qual o budget que eles precisam, qual a idade mínima, idade máxima, piso mínimo, piso máximo. Outro pouco pra gente ir pra galera que tá assistindo e vai ver se vem umas pôs aqui. É interessante, eu acho que eu quero experimentar. Ah, na verdade, vamos começar pelo treino. Uma pessoa assistiu esse vídeo e falou assim, quero experimentar esse carro. Legal. O que ela precisa fazer? Qual que é a melhor opção? A melhor opção é você contratar uma das equipes, e a nossa equipe aqui, a ArtBancing, tem essa possibilidade de te alugar o carro com um treino. Então, normalmente, nas quintas-feiras, semanas de corrida, a pista é aberta pra treinos. Nós temos quatro sessões de treinos de 40 minutos. Quando você pode contratar pra fazer um treino de 40 minutos, você pode contratar pra fazer os quatro treinos de 40 minutos. O custo é em torno de R$ 1.500,00 cada uma dessas sessões. Claro, se você fechar os quatro treinos o dia todo, a gente consegue fazer um custo um pouco melhor. Tem alguns outros custos on to it, né, pros de transporte, da equipe e tudo mais. Tá. 1.500 por 40 minutos. A gente foi 40 minutos. E cada saída, né, cada stick, você chama, quanto tempo? É uma saída só ou você sai, tipo, duas vezes 20 minutos? Não, a gente pode combinar isso com um quilômetro. Então, um piloto iniciante, normalmente, ele sai das duas ou três voltas, leitam no mox. A gente passa alguma orientação, ele dá algum feedback do que ele tá sentindo do carro. E a gente vai progredir em piloto mais experiente, aí ele pode sair, dar oito voltas, dez voltas. Volta, deixa o carro esfriar um pouco, né, o pneu esfriar, o motor esfriar, pra ele sair depois e continuar tendo boa performance. E aí você faz três entradas de box e dentro dos 40 minutos é um tempo bacana, parece pouco, né. Ah, 40 minutos, mas quem já lá no good card, por exemplo, sabe, uma bateria de 25, 30 minutos já cansa, né, story? Então, 40 minutos é um tempo bom pra você sentir o carro, sentir a pista e fazendo as suas pequenas evoluções, volta após volta e ter uma boa experiência. Tá, legal. Você tá falando um ponto interessante, né, porque a Fórmula V, ela é uma monomarca, né, né, ela, todos os carros pertencem à Fórmula V, né, que são todos, aqui também são todos idênticos, mas é uma pessoa gerencia. Aqui são equipes, cada um tem o seu cabo, é isso? É, aqui nós temos dois formatos. Primeiro, sim, são várias equipes e isso torna o ambiente da competição mais bacana também, porque tem a questão de uma equipe conseguir buscar um acerto melhor. e a cada corrida querer evoluir, tem essa questão de competição, é, isso faz a competição evoluir, então hoje a gente tem carros que andam aí 3, 4 segundos mais rápidos do que os carros lá no começo, lá atrás, é, pela evolução, né, que a gente teve, é, e a competição funciona nisso, né. E aí você tem a possibilidade de alugar o carro de uma equipe, né, e correr com esse carro no alugado, ou você tem a possibilidade de comprar o seu próprio carro, investir e correr com o seu próprio carro, você contrata a equipe pra administrar o seu carro, cuidar dele, levar pra pista e você ter a experiência só de por ti. Legal, aí vamos dizer que eu fiz o treino lá com você, em Cicaba, e mostrei, quero correr, o que que eu preciso pro piloto? Nunca dei dinheiro, de não, certo. Então, primeiro assim, por segurança, é importante você fazer alguns treinos, e tá seguro, tá com tempo de volta, compatível com os pilotos que estão no bridge, né, você me lembra lá atrás da Fórmula 1, inclusive, a partir de certa diferença de tempo no último bar, a gente não tinha, o carro não podia olhar para, 75%, é, não me lembro, mas, não me lembro exatamente a diferença de tempo, mas, então, por segurança, é importante você estar virando o Let's Me Tank Ball, né, que em Interlagos, por exemplo, a gente vira 1,54 os carros de fone position, quando a gente tem competidores que estão virando 2,1, 2,2, tal, tá, Então, até dessa faixa de tempo, é tranquilo, tem que se largar e refletir. Legal. Pra competir, você precisa ter uma idade mínima de 14 anos, não precisa ter experiência prévia, é só realmente esses treinos, e não precisa fazer o curso de pilotos, porque essa, não, porque essa é uma categoria, considerada a categoria de entrada, categoria espola, por isso que, quando os cursos, você tem direito a tirar a carta categoria C, que é como se fosse um piloto novato, piloto de convenção novato, e com ela, você faz isso com a temporada de 1,600, e a partir do final da temporada, você tem direito a tirar a carteira B, que é a carteira que você já pode correr quase todas as categorias nacionais. Ah, isso é legal, porque você vai tirar a categoria, a carteira B, hoje, você tem que parar o treino e fazer a carteira, que no final está os 10, 15 mil, você não somente, é falso, que você já pode estar usufruindo, fazendo treinos e competindo, realmente. Legal, é, não mania a questão da idade, 14 anos, tá, a partir de 14 anos, a CBA mudou isso no ano passado, acho que é 15 ou 16 anos, abaixou esse limite de idade, e na nossa categoria não tem limite de idade, e com, nós temos aqui, senhores, já, avós, de mais de 70 anos, mais de 70 anos, e vou te falar, é, o último que, Felipe, você falou, mais de 70 anos, mais de 70 anos, então a gente tem, na nossa categoria, um cara muito querido por todos nós, que, vou mencionar aqui, depois vou mandar esse vídeo para ele assistir, que é o Claudio Daniel Rodrigues, Claudio Daniel Rodrigues, Claudio, inspiração, ele é filho do cara que trouxe o kart para o Brasil, ele é filho do cara que trouxe o primeiro kart para o Brasil, ele correu, deu automobilismo muitos anos, deu uma pausa e voltou depois na Fórmula 1600, e até, dois anos atrás, que ele corria aqui na Fórmula 1600 com a gente, ganhava corrida, amém, dava a frente, chegava no pó, então, tem que fazer uma entrevista com esse cara, vamos marcar, e, 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 e o que que isso mostra, né, que a categoria é uma categoria para todos, e que todos têm condições, realmente, de ter um desempenho, uma categoria, legal, você tem post-drone de 15, 16 anos, até de 70, e lá vai, verdade, interessante, e aí, o vilão do, nesse dia, dá para você, quais são os valores, para fazer o mercado, ou dizer que ele não tem, não tem carro, quais são as opções, comprar o carro, e alugar um carro, quais são os valores? É, um carro hoje, para ser comprado, eu acredito que vai sair, então, de 50, 55 mil reais, um carro, um carro, que hoje compete, em campeonato, e tudo mais, é, então, você, nesse modelo, você leva o carro para a equipe, e você negocia com a equipe o valor da assistência, que deve estar saindo, aí, em torno de 4 a 5 mil reais, esse trabalho de assistência, por mês, por mês, por mês, por mês, tá? É, aí, você tem que arcar, também, tem os custos de manutenção do carro, então, a cedia, a óleo, a cedia, a óleo, pneu, alguma quebra, tudo isso, você precisa, vai precisar pagar, porque o carro é seu, né? Então, esse é um modelo, outro modelo, é um modelo de locação, então, as equipes, quase todas elas, possuem carros para a locação, e aí, você, normalmente, o pacote, entra nos 10 mil reais, por corrida, tá, tá, e aí, são, por etapas, né? Então, são 10 etapas no ano, você comprou o orçamento de 100 mil reais, para você ter o carro, a sua disposição, para todo o campeonato, sem precisar investir nada. Legal. Então, se você tem, você paga 10 mil, você dirige, vai embora para casa, vai embora para casa, e volta o mês que vem, para a próxima comenda. Legal, muito bacana. É, acho que a gente chegou a essa parte aqui da, vou falar um pouco sobre a Fórmula 1600, sobre o campeonato, bom, você pode participar, agora, vou falar um pouco sobre o carro, vamos lá, que é a revolução do Fórmula V, né? Exatamente. Então,